Aposentadoria por invalidez é o tema do nosso vídeo de hoje. O que mudou depois da reforma da Previdência? Muita gente ainda tem dúvida. Quem é que tem direito à aposentadoria por invalidez? Você sabia que atualmente existem dois tipos de aposentadoria por invalidez? E se você não souber dessa informação, você pode perder até 40% no valor da sua aposentadoria. E se você já conseguiu a sua aposentadoria por invalidez e ela não foi uma aposentadoria de 100%, eu vou te mostrar que talvez você tenha condições de conseguir essa aposentadoria com 100%. Então fica comigo nesse vídeo até o final. Eu sou Eric Magalhães, advogado trabalhista e previdenciarista há mais de 17 anos e sócio do escritório Magalhães Moreno. Eu já aproveito e te convido a se inscrever aqui no nosso canal. Então bora falar sobre a aposentadoria por invalidez. Quem é que tem direito à aposentadoria por invalidez? Olha só, para ter direito à aposentadoria por invalidez, primeiro, é necessário ter a qualidade de segurado do INSS. Sem qualidade de segurado, infelizmente, ninguém consegue nenhum benefício do INSS. Segundo, na aposentadoria por invalidez, diferente de outros tipos de aposentadoria, não existe idade mínima. Porque, infelizmente, um acidente ou uma doença pode acontecer a qualquer momento da vida de qualquer pessoa que está pagando o INSS e não tem como se asseguraram a idade mínima. Então não tem idade mínima na aposentadoria por invalidez. A terceira coisa que você precisa saber é que existem dois tipos de aposentadoria por invalidez que eu já vou explicar detalhadamente sobre elas. Uma é a aposentadoria por invalidez que ocorre de um acidente, uma doença do trabalho ou uma doença ocupacional. E a aposentadoria por invalidez que é uma causa que não tem nada a ver com o trabalho. Então, quando está relacionado ao trabalho de alguma forma, o direito à aposentadoria é concedido mesmo que o acidente tenha acontecido no primeiro segundo de trabalho que você estava fazendo. Agora, se a sua causa da aposentadoria não foi relacionada ao trabalho nem uma doença, aí você tem que ter uma carência mínima de 12 meses pagando o INSS. Se você tiver menos do que esse tempo, o INSS não vai conceder a sua aposentadoria. E uma outra forma de você conseguir a sua aposentadoria por invalidez ocorre quando você já está recebendo o benefício de auxílio-doença, que atualmente é conhecido como auxílio de incapacidade temporária, mas ao decorrer do tempo a sua condição de trabalho não é recuperada e o INSS então constata ou você mesmo constata que você não tem mais condições de retornar ao trabalho. Eu vou te dar um exemplo, olha só. Nós temos um caso aqui no escritório de um cliente que ele tem uma diabetes muito alta. E aí você imagina, mas como é que a diabetes aposenta uma pessoa? Sim, nós conseguimos aposentar uma pessoa por conta de uma diabetes muito alta, porque ele trabalhava em pé dentro de uma indústria metalúrgica, ele não tinha condições sequer de colocar o calçado, porque toda vez que ele colocava o calçado no pé, abria bolhas. E em uma dessas ocasiões ele quase teve que amputar o pé dele. A diabetes dele é extremamente descontrolada, ele tem que tomar insulina várias vezes durante o dia, então se tornou incompatível qualquer tipo de atividade que ele pudesse exercer. Então, neste caso, ele estava afastado por auxílio-doença e foi convertido o auxílio-doença numa aposentadoria por invalidez. E é claro que a aposentadoria por invalidez, em qualquer caso, só será concedida quando se constatar que existe uma incapacidade total e permanente para que aquele segurado continue exercendo a sua atividade. Então, se aquela incapacidade é parcial ou ainda que seja total, mas ela é temporária, dando a entender que aquele trabalhador, que aquele segurado, durante um determinado período de tempo, ficará, sim, com uma incapacidade, mas ele vai melhorar, não é o caso de uma aposentadoria por invalidez. Então, agora você já sabe quem é que tem direito e quais são as condições necessárias para que o INSS conceda a sua aposentadoria por invalidez. Muitas vezes essa aposentadoria por invalidez não é concedida administrativamente pelo INSS, obrigando, então, o segurado, o trabalhador, a ingressar com ação na justiça. Então, isso também é muito importante que você saiba disso. Agora, o que foi que mudou quando teve a reforma da Previdência em relação à aposentadoria por invalidez? E é importante que você saiba isso. Por quê? Na lei anterior, a aposentadoria por invalidez, ela era economicamente muito mais vantajosa. Não que seja bom que alguém se aposente por invalidez, eu deixo isso muito bem claro. Mas para você entender, na lei anterior, como é que era calculado a aposentadoria por invalidez? O INSS pegava tudo que o trabalhador, o segurado, pagou desde julho de 1994, até o momento em que a aposentadoria por invalidez seria ali concedida. De todos esses montantes, o INSS descontava as 20% menores contribuições, então calculava as 80% maiores contribuições. E fazia uma média de quanto que havia pago, dividindo pela quantidade total de meses. E ali teria um valor. Esse valor era o valor da aposentadoria por invalidez. Quer fosse para uma aposentadoria por invalidez relacionada ao trabalho, ou uma doença ocupacional, ou seja, um acidente de trabalho, ou uma doença ocupacional, quer fosse uma aposentadoria por invalidez decorrente de qualquer outra natureza que não fosse relacionada ao trabalho. Mas para vocês entenderem agora, na constância dessa lei atual, que entrou em vigor lá no dia 13 de novembro do ano de 2019, isso se tornou muito diferente. Como é que o INSS hoje calcula a aposentadoria por invalidez? Então existe uma forma, um valor da aposentadoria por invalidez relacionado ao trabalho, e existe uma outra forma de calcular a aposentadoria por invalidez que não é relacionada ao trabalho. Na aposentadoria por invalidez que não tem nenhuma relação com o trabalho, olha que absurdo, gente. O INSS vai pagar apenas 60% de toda a sua média. E lembra que na lei anterior ele desconsiderava as 20% menores contribuições e calculava apenas as 80 maiores contribuições? Então, agora não. Ele vai calcular 100% de tudo que você pagou e vai dividir também por todo esse montante. Então teve duas coisas que ficaram muito ruins. Além de desconsiderar aquelas 20% menores na lei anterior, agora na lei nova é considerada. Mas o que é mais grave, desse 100% que o INSS apurar, ele vai te pagar apenas 60%. Começa pagando apenas 60%. E se por um acaso for mulher e tiver mais de 15 anos de contribuição, ou se for homem e tiver mais de 20 anos de contribuição, para cada ano excedente, tem um acréscimo de apenas 2% a mais. Vamos traduzir isso para vocês entenderem. Olha só. A renda média do trabalhador brasileiro hoje é de R$ 2.924. Então imagina o seguinte. Na lei anterior, o INSS pegaria esse valor e pagaria 100%, ou seja, os mesmos R$ 2.924. Pessoal, só lembrando, eu estou pegando aqui um valor, que é o quanto que o trabalhador recebe hoje, para explicar para você. Então esse não é o cálculo da sua aposentadoria, é apenas uma situação para te chamar a atenção de como que esse cálculo ficou ruim na lei atual. Então olha só, repetindo, a renda média do brasileiro hoje é de R$ 2.924. Eu vou deixar esse dado aqui na tela de onde eu tirei essa informação para vocês saberem. Então na lei anterior o INSS pagaria justamente os R$ 2.924. Na lei nova, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses R$ 2.924 e vai começar pagando apenas 60% desse valor. Gente, olha que absurdo. Sabe quanto que isso representa? Isso representa R$ 1.754. Nós estamos falando de quase um salário mínimo de diferença. Dá quase R$ 1.200 de diferença, pessoal. É muito ruim, eu acho extremamente injusto. Agora, se tiver alguma relação com o trabalho, aí você recebe 100%. E olha que injustiça. São duas pessoas que estão na mesma situação, que estão doentes, completamente incapacitadas, que têm a necessidade de ter uma aposentadoria por invalidez. Mas um, por ter sido relacionado ao trabalho, vai receber 100%. Nesse exemplo hipotético que eu estou dizendo, R$ 2.924. O outro, que sofreu um acidente, que não tem nenhuma relação com o trabalho, vai receber R$ 1.754. Agora, só para vocês entenderem o tamanho da minha revolta. Vamos imaginar dois exemplos. Dois acidentes de carro, iguaizinhos. Duas pessoas batem o carro. Uma bate o carro A, a outra bate o carro B. Só que uma estava dirigindo o carro da empresa, estava trabalhando. Essa colisão acontece no carro de outra pessoa, que não estava trabalhando. As duas, infelizmente, tiveram que ter a concessão de uma aposentadoria por invalidez. Um vai receber 100%. O outro vai receber apenas 60%. É ou não é revoltante? Felizmente, já tem algumas decisões na justiça que estão entendendo que isso é um absurdo. E de fato é um absurdo. Se isso está acontecendo com você, não deixe ficar assim. Entre com a ação na justiça, porque a justiça só se move quando nós, que somos quem pagamos os nossos impostos, batemos na porta da justiça para cobrar isso deles. Então, se isso está acontecendo com você, utilize esse vídeo, converse com o seu advogado da sua confiança e entre com a ação na justiça, demonstrando o quanto que essa lei é absurda. Para que você consiga também uma aposentadoria de 100%. Porque a lei está fazendo uma acepção, ou seja, a lei está fazendo uma distinção de pessoas. E nesse exemplo que eu dei aqui para vocês, fica muito claro de que não pode acontecer. Tá bem? Agora, se você já está aposentado e está recebendo o valor da sua aposentadoria de apenas 60% do que o INSS calculou lá na sua aposentadoria, lembrando, você sempre vai ter o direito lá de brigar na justiça pelo 100%. Mas eu também quero te explicar uma outra forma, um outro direito que você talvez não saiba. É o seguinte, muitas aposentadorias são concedidas não relacionadas ao trabalho, mas você precisa saber que muitas vezes a empresa tem culpa sim na sua aposentadoria. Olha só, os médicos amam dizer que doença degenerativa não tem nenhuma relação com o trabalho. E isso não é totalmente verdade. Por quê? Muitas vezes a empresa é culpada parcialmente pela sua doença. Isso é o que nós chamamos de nexo com o causal. Então imagina que você já tinha um problema na sua coluna, mas você carregava muito peso lá na sua empresa. Ou você já tinha um problema no braço, mas você fazia movimentos repetitivos. Enfim, a empresa de alguma forma é culpada concomitantemente com aquela doença que você já tinha. Nessa situação, veja que a empresa contribuiu para o agravamento do seu caso, da sua doença. E nessa situação, você tem direito a pedir para o INSS uma aposentadoria de 100%. Agora, eu te dei duas opções de se você está recebendo uma aposentadoria de 60%, do que fazer para tentar uma aposentadoria de 100%. Mas vamos imaginar que no seu caso, não tem o que fazer. E você não consegue sobreviver com uma aposentadoria de apenas 60%. Está muito difícil para você. E um cliente essa semana me procurou falando justamente isso. Eu queria compartilhar isso aqui com vocês. Por que o que acontece? Ele ainda está recebendo benefícios de auxílio-doença, provavelmente vai caminhar por uma aposentadoria, mas ele já me disse que ele não consegue sobreviver com uma aposentadoria de 60%. Tem filhos, precisa pagar as contas. E olha a ideia dele, eu achei genial. Você sabe que existe um benefício chamado auxílio-acidente, que te paga até 50% do valor lá da sua média, certo? A ideia desse cliente é o quê? Olha, eu preciso receber pelo menos 100%, e se eu não conseguir, eu prefiro receber 50% e vou dar um jeito de tentar voltar para o mercado de trabalho, para que eu consiga complementar a minha renda. Eu achei a ideia dele genial. E você que está recebendo aposentadoria por invalidez, você sabe que a sua aposentadoria por invalidez não é definitiva, porque se você recuperar a sua capacidade de trabalho, você pode solicitar para o INSS cancelar o seu benefício e você retornar ao mercado de trabalho. Mas, se você ficar com sequelas que reduziram a sua capacidade de trabalho, você tem direito ao benefício do auxílio-acidente. Eu achei a ideia desse cliente genial, e talvez possa também te ajudar a passar por esse momento de dificuldade, tanto física quanto financeira, te abrindo um pouco do horizonte nessa situação. E, é claro, pessoal, cada situação precisa ser vista individualmente, porque nesse exemplo aqui, que aconteceu com esse cliente que eu atendi essa semana, ele entende que ele até tem alguma condição. Se você não tem, puxa vida, eu lamento, eu espero que você melhore e espero tentar te ajudar de alguma forma, tá bom? Com os nossos vídeos aqui, com o nosso conteúdo. E, ó, antes de eu terminar esse vídeo, se você já me acompanhou até aqui, você viu que eu dei várias dicas para você, você não está inscrito no nosso canal ainda? Se inscreve, curte o vídeo, vai ajudar muito a gente para que esse vídeo alcance mais pessoas e para que você também receba mais o nosso conteúdo. Nós gravamos vídeos aqui duas vezes por semana com conteúdo exclusivo para você, tá bom? E a última coisa que eu quero dizer para você é que aquelas pessoas que têm uma condição, que necessitam de ajuda de terceiros para as atividades do seu dia a dia, também têm direito a solicitar um adicional na sua aposentadoria de 25%. E esse adicional serve, inclusive, para você pagar ali uma pessoa para te ajudar. A gente torce muito para que ninguém se acidente, para que ninguém sofra com nenhuma situação que resulte em uma aposentadoria por invalidez. Mas é claro que nós precisamos e temos o dever de passar as informações, passar esse conhecimento, para que caso alguém necessite dessa informação, ela seja útil. Boa sorte, sucesso, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.